Então, talvez você tenha visto algumas matérias falando que tem, ah, muitas pessoas, mais de um terço dos jogadores estão fora da DLC de Outer Ring, não vão conseguir acessar a DLC. E isso é um negócio um tanto exagerado, porque tem coisas que precisam ser analisadas ali, parar um pouquinho pra pensar, né? O que acontece? Você tá vendo que tem muitas matérias falando isso, né? Ah, a quantidade X de jogadores não vão conseguir acessar a DLC, 60%, 70% de jogadores não vão conseguir acessar a DLC. E por que que tão falando isso? Pelo fato do número de pessoas que derrotaram o MOG. Você precisa ter derrotado o MOG pra você acessar a DLC, é basicamente isso, que é um boss de Outer Ring. E se você for ver a numeração, por exemplo, na Steam, 37,8% derrotaram o MOG, no Playstation 34,7% e no Xbox o número é bem baixo, 17,7% derrotaram o MOG dentro da DLC. Então, a gente tem, mais ou menos aí, uns 65% dos jogadores que estão, em teoria, fora da DLC. Só que por que que eu falo em teoria? Porque esses 60 e poucos por cento, eles não totalizam os jogadores de Outer Ring no geral. Porque muitas pessoas pegam o jogo, jogam e dropam. Então, muitas dessas pessoas nem sequer chegaram a derrotar, por exemplo, o primeiro boss principal. Por exemplo, apenas 56% chegou até o Godric, que é o primeiro grande chefe do jogo, basicamente. O Margit, né, que é um chefe que vem antes, foi derrotado 62% das vezes. Ou seja, 40% dos jogadores de Outer Ring não chegaram nem no castelo Stormvale. E por que? Isso pode estar atrelado a diversos fatores. O cara abriu o jogo e não gostou, o cara abriu um pouquinho e o jogo desistiu, o cara abriu o jogo e achou muito difícil, sei lá, ficou travado e parou. Ou por N motivos, eles pararam o jogo. Ou seja, você tem pelo menos 40% de jogadores que nem sequer se interessaram em começar direito o game. Simplesmente droparam. E isso é normal, né? E se você pegar o MOG, né, eu tô baseando no Playstation, tá? Então você tem 64% ali, por exemplo, no Godric, você cai pra 34% ali no MOG, por exemplo. Então há uma queda de alguns porcentos, de 20%, que é um boss que já é mais pra frente do jogo. Então muitas das pessoas que jogaram o Outer Ring, eles derrotaram o MOG, tá? Se você for ver nisso daí, você tem aquela taxa de abandono, mas você tem as pessoas que derrotaram. Então eu acredito que, eu diria que muitos jogadores, de fato, lutaram contra o MOG. Pra vocês terem noção, mano, a gente tem 34%, 35% dos jogadores que derrotaram o MOG e 35% que derrotaram o Ruralu. Então a gente tem a mesma quantidade de pessoas que basicamente zeraram o jogo, né? Porque depois do Ruralu você só tem um boss final. E aí ele se divide em finais, tá meio difícil de calcular a porcentagem, né? Mas se você for ver, né, você tem uma boa quantidade de pessoas que sim, chegaram até o final do jogo. Então essa proporção bática, essas pessoas que chegaram até o final, é quase a mesma porcentagem de pessoas que derrotaram o MOG. Então a gente tem o maior número de jogadores que sim, eles derrotaram, eles fizeram o conteúdo, eles derrotaram o MOG. O MOG não é um chefe difícil, igual a Malenia, por exemplo, que inclusive tá com 31% de pessoas que derrotaram ela no Playstation. Então, assim, ela tem uma porcentagem até próxima do MOG. Então não tem essa de que, ah, um terço dos jogadores estão fora da DLC. Não, esses jogadores são pessoas, né, esse um terço são pessoas que não estão fora, não porque não sabem que tem que derrotar o MOG. E sim porque elas provavelmente desistiram de Elder Ring. Então é basicamente esse o motivo. Mas claro, eu vou ensinar aqui o melhor caminho pra você chegar na DLC. Afinal, você pode estar criando um personagem novo, você pode ser novo no jogo. E aí, beleza, eu sei que você quer saber disso, né, ou se preparar pra chegar e já tá tudo ativo bonitinho. Então, né, vamos lá, vamos ver como a gente chega até o MOG. Bem, pra você ter acesso à DLC, você vai ter que ter acesso ao Palácio do MOG, que é uma área subterrânea do game. E você vai precisar passar por esta área, né, onde você vai eventualmente chegar no Cazulo do Impírio, que é onde a gente vai enfrentar o MOG. Enfrentando o MOG, você vai ter acesso à DLC pelo Cazulo após você derrotar o boss desta área. E existem algumas formas de você chegar até aqui. Basicamente, existem dois jeitos de você chegar até o MOG. A primeira forma é a forma mais rápida e com menos, entre aspas, recursos necessários pra chegar até lá. Você precisa apenas de duas coisas. Ter derrotado o Godric e você ter acesso ao Platô Altos. Tendo esses dois requisitos, você já pode chegar na área do MOG, ativar o MOG e simplesmente ficar preparado pra DLC. Bem, então vamos lá. Primeiramente, da forma um tanto mais simples, eu diria, de você conseguir. A primeira coisa é que você precisa fazer aquela quest do Vahreh. O Vahreh é basicamente o primeiro personagem que tu encontra no game. Assim que você sair da entrada principal, você vai encontrar em frente a primeira bonfire, o Vahreh, onde você vai falar com ele. E boa. O Vahreh vai continuar nesse local até você derrotar, então, o próprio Godric. Derrotando o Godric, ele vai se mover pra igreja, que fica lá no norte de Liurnia, que é a igreja da Rosa. Na verdade, fica no centro, né? E aqui ele vai tá de novo e ele vai te passar meio que uma quest. Você precisa falar com ele, responder ele usando a primeira opção do diálogo que aparecer. E aí ele vai te passar uma quest pra você fazer. Antigamente, você precisava invadir players, etc. Agora você pode fazer offline e é muito rápido. E pra isso, você precisa do acesso ao terceiro mapa do jogo, que é o Platô Altos. Se você ainda não tem acesso dele, existem duas formas de você chegar lá. A primeira é você indo pelo laguinho de Liurnia ali, né? E fazendo aquela dungeon que tá ali, né? Ou a segunda é você simplesmente tendo a entrada pro elevador de Dectus. Pra você conseguir o medalhão pra entrada do elevador de Dectus, você vai ter que ir pro Vahreh, onde você vai conseguir uma parte do medalhão logo aqui em Liurnia. E a outra parte, ele fica mais ou menos aqui, no Forte Ferroth. Ali na parte de Kaelid, bem de fácil acesso também. Juntando os dois, você já pode vir para a área do Platô Altos. Seguindo em frente, então, você vai para a região lá do norte, onde você vai pras ruínas de sangue exaltado. Nessa partezinha aqui, num dos pedaços da ruína ali, você vai encontrar um sinal no chão pra você invadir aquele jogador. Ao você invadir, que é um NPC, derrota ele, você vai ter ali concluído parte da quest. Feito isso, tudo que você vai precisar fazer é voltar pra Igreja da Rosa, falar com o Vahreh, e ele vai te dar ali um negócio pra você, né? Escolher uma donzela, pra você pegar um sangue de donzela, né? Feito isso, você vai em Liurnia mesmo, né? Subir lá até o norte de Liurnia, que tem a Igreja da Inibição. Lá você vai encontrar uma dama, onde você pode pegar ali o sanguíteo dela. Feito isso, volte novamente pro Vahreh, lá na Igreja da Rosa. Fala com ele, escolhe a primeira opção, e beleza. Depois fala com ele de novo, ele vai te dar um item vermelhado de Mogwin ali. E pronto, você vai clicar nesse item, e você vai ser teleportado para a dinastia de Mogwin, e você vai tá lá na área dele. Então, basta você explorar essa área e chegar até o chefão principal, que é o próprio Mogwin. Feito isso, você já acessou. O caminho, relativamente mais fácil, mas depende da parte que você tá no jogo, porque é pela Montanha dos Gigantes, e aqui já é a parte meio que final. Se você já tem a Montanha dos Gigantes liberado, isso aqui é muito mais fácil, na minha opinião. Então, basta você ir pra Montanha dos Gigantes, e você vai pra exatamente esse pontinho aqui do mapa, cara. Só que lembrando, pra você acessar essa área aqui, ela é a área de Miquela. Então, você precisa pegar aqueles medalhões de Miquela. Assim, você vai conseguir pelo elevador, né, alternando ali, você consegue acessar essa segunda parte. Caso você não tenha acessado ainda, é bem fácil. Bem, e o primeiro, ele fica aqui na Vila dos Albinauricos, né. Existe ali um objeto um pouquinho mais subindo a Vila dos Albinauricos, onde é um NPC disfarçado. E ali, conversando com ele, ele vai te dar um dos medalhões pra você acessar essa área. O outro medalhão, entretanto, ele já fica lá na Terra dos Gigantes, onde você precisa ir lá pro Castelo Sol, que fica bem ao norte mesmo desta área. E lá, você vai pegar o segundo medalhão. Feito isso, você pode voltar pro elevador aqui, e vai ter uma opção, quando você ativar o elevador, de você ativar o medalhão secreto. E aí, você vai pra segunda parte da Montanha dos Gigantes, e aí sim, tu pode acessar o Palácio de Mog daqui. Ali, vai ter um teleporte, né, meio avermelhado. Não é muito chamativo, né, chegar nesse local, mas entra ali. E entrando ali, você vai tá no local de Mog também, cara. Então, você já tem o Palácio acessado pra você. E aí, basta você andar por aqui, né, e seguir em frente, até você chegar na área do Mog, onde você vai enfrentá-lo. E feito isso, bem, você já tem acesso à DLC, porque o acesso à DLC vai ser feito por este casulo que você tem aqui. E aí, você está, né, certinho. Só você ter aqui a Bonfire, certinho, que quando a DLC baixar, provavelmente vai ter um NPC, ou alguma coisa que vai acontecer, que a gente vai acessar pelo casulo, e vai chegar na área da DLC. Maravilha, alegria de viver. Você já tem a DLC 100% liberada. Diz aí, você já tava com ela liberada, inclusive? E bem, meu povo, basicamente é isso. Não tem muito temor, não é um bicho de sete cabeças. E bem, o Mog, ele não é um bicho de sete cabeças. Claro, que vai depender muito do level que tu tá chegando aqui. Se você tá querendo, por algum motivo, chegar na DLC, tendo um level baixo, tipo, menos de 100, por exemplo, pode ser que o Mog te dê um pouco de sufoco, talvez. A minha dica é, você tentar utilizar coisas que não sejam de fogo, porque ele tem resistência a fogo, e ele é bem forte. Eu recomendo você utilizar magias, ou aquela magia do Komet, que é um Kamehameha, que ele vai vindo na sua direção. Você tem muito espaço e tempo pra conseguir conjurar um Kamehameha nele, por exemplo, o que acaba sendo muito útil, tá? E você também pode utilizar o próprio sangramento. Pois é, embora ele seja o Lorde de Sangue, ele é fraco contra sangramento. Então, se você tá usando algum tipo de build que cause algum sangramento, você vai conseguir efetivamente causar dano a ele. A Mímica pode ser uma boa opção, como um Summon ali pra você utilizar e atacar ele. E bem, dependendo do level que você tiver, ele vai conjurar aquela magia, né? Do Unos, que quando ele conjura três vezes, ele começa a estourar sangramento em você, e isso pode te matar. Se você tiver muito HP, você vai conseguir se curar ali, durante o uso disso. Ele usa duas vezes, aí na terceira você vai dar aquele Gorosa, que se cura, que você vai conseguir sobreviver. Mas, caso você tenha pouco HP, você pode utilizar o Elixir Magnífico, né? Com a Lágrima de Cristal Purificadora. Quando você utilizar, né? Recomendo você utilizar quando ele tiver pra dar o terceiro encantamento ali, pra ativar a magia. Quando ele utilizar isso, ele vai se curar ainda um pouco, mas você não vai tomar aquele sangramento todo. Então, é uma boa opção pra você sobreviver bem à luta. Essa lágrima, você pega sendo invadido pela Eleonora. E ela fica lá na segunda igreja de Marika, lá no Platô Altos. Então, nesse local aqui, você vai ser invadido por ela, e você vai conseguir essa lágrima. Se ela não te invadir, é porque o Iura está vivo. E aí, você vai precisar fazer a quest dele, ou matar o Iura, que é um NPC do game. E aí, você vai ter que dar uma buscada na quest dele, porque senão esse vídeo vai durar duas horas, né, meu amigo? Mas, se ela não te invadir, né? Se você já não tiver derrotado ela, ela não te invadir, o Iura pode estar em algumas localizações, como, por exemplo, ele pode estar na entrada de Raya Lucaria, onde vai ter um sinal dele ali na ponte, pra ser invocado e você ajudar ele. Ou ele pode estar, simplesmente, lá na localização inicial dele, que é nesta área aqui daquele laguinho, onde fica perto o dragão, né? E aqui tem a caverna do Pet, e se tem o laguinho, ele fica por aqui, tá? Então, se você quiser, a quest dele, você pode derrotar ele, matar ele, se assim você quiser, né? Você não vai estar perdendo, nada absurdo, e aí você vai pra igreja de Marika. Ou faça a quest direitinho aí, se você quiser, tá? E aí, né, você já vai estar o kit bem legal, pra você conseguir sobreviver ao Mog, se você estiver um pouco fraco. Mas, na minha opinião, acho que se você estiver fraco pro Mog, você provavelmente vai estar fraco pra DLC, e eu não recomendo você fazer isso tão cedo, tá? Mas, basicamente, é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau!